Pra cachos, crespos, tranças e twists, pra tudo isso. Vamos ver, vamos ver. Alô, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Bem-vindos à vida de Tata. No vídeo de hoje, nós vamos testar este maravilhoso produto, lançamento de Lola Plot Twist Guava Butter Gel. Nome chique, né? Um negócio meio bilingue e tal. Se você não tinha visto ainda, estou aqui para te atualizar. Lola lançou uma linha para cabelos cacheados, crespos, pra você passar nas tranças, pra você passar nos twists e tudo mais. E aí tem vários produtos. Eu recebi uma caixona, ó. Eu vou ir testando aqui com vocês, fazendo uma resenha, tá? E é uma resenha sem compromisso, como sempre faço aqui, dividindo minha opinião sincera sobre cada produto, tá bom? Se você chegou aqui agora, você precisa se inscrever. Este é o canal da Vida Crespa Descomplicada, mas a gente fala de beleza no geral. Se você gosta de resenha de produtos, de lançamento, já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo. Depois também você pode me seguir lá no Instagram, tá bom? Se gostar do vídeo, deixa o like, que é importantíssimo. E se você quiser fazer parte do nosso Clubinho dos Queridos, que é o clube de membros aqui do canal, me ajudar a escolher produtos pra resenhas, ter conteúdos exclusivos, clica aqui em Seja Membro e venha fazer parte deste grupo icônico! Bora pro vídeo! Como falei, recebi vários produtos dessa linha. Não recebi todos, acho que faltou um ou dois, enfim. Sei que tem óleo, tem não sei o que pro couro cabeludo, ó. Tem óleo, tem creme pra cabelo com alta porosidade e tal. Mas hoje eu já fiz um tratamento pra porosidade do cabelo. Usei a Bela, usei o shampoo da Karol Kiyoko, postei lá no Instagram, vou deixar a fotinho aqui pra vocês. Então, eu acho que a porosidade já tá ali controlada. Se eu fosse usar o creme pra ajudar na porosidade alta, que diferença que ia fazer? Já tá tratado. Então, a gente vai deixar pra usar ele num dia que o cabelo tiver assim, ué, poroso, tá bom? O que vocês acham? Então, tá bom. Botei meu óculos aqui pra gente ler o panfletinho. Pelo que eu entendi, todos os produtos são a base de guava, que no caso é goiaba, óleo de goiaba. Vamos ver, isso daqui é o Guava Butter Gel, é isso? O Guava Butter Gel é um modelador com alta fixação para as cacheadas, que memoriza as curvaturas, tem proteção térmica sério. Amo os produtos da Lola por conta disso e bloqueia a umidade. Tem fácil aplicação, proporciona muito brilho e cachos bem contidos. Os produtos são liberados, como a gente já sabe, veganos e afins. Uma das recomendações aqui da embalagem é pra fazer a misturinha com o Guava Cream, tá? Mas isso aí a gente deixa pra um outro vídeo. O que vocês acham? Que daí a gente faz render essa caixona aqui. A gente faz render. Então se você quer ver as próximas resenhas desses produtos aqui, não esquece de deixar o like e comenta aí qual que você quer ver, tá bom? Vou falar aqui no microfone rapidinho porque a Deice tá berrando ali no fundo, não quero que saia a voz dela, tá minha irmã? O óleo de goiaba e carité são incríveis para encaracolar, modelar, trançar e estilizar qualquer estilo de penteado. Então ele promete ser, ter uma fixação alta, ó. Ó, tá vendo aqui? Fixação alta. Vendo aqui que ele tem óleo de goiaba, manteiga de carité, também tem óleo de amêndoas, também tem extrato de linhaça, né? Bora pro teste. Como falei, meu cabelo está lavado, tratado. Aí, como o produto pede pra ser usado com cabelo úmido, a gente vai dar uma boa umedecida, tá? Eu ainda estou no processo de recuperação da textura do cabelo pós-tranças. Vamos lá, gente. Vamos aplicar aqui atrás. Vamos ver a textura. Ele tem um cheiro... Open, pera. Ele tem uma fragrância, assim, eu já usei o mousse e acredito que todos os produtos da linha têm o mesmo cheiro. É um cheiro de goiaba, mas é suave, assim. Ele não é tão frutal. Pera aí, vamos ver a textura aqui. Vem, amado! Tá. Tá vindo aí, hein? Esse é o gel. Parece leve, hein? Parece leve. Como assim? Ele tem a aparência de gel creme. Não é prático pra eu ficar aqui mostrando pra vocês, tá? Então, vou pôr ele no meu colo aqui. Tem a textura de gel creme, ó. Tá vendo? Mas o sensorial no cabelo, eu acho que é só do gel mesmo. Assim que você passa, você já sente como se estivesse passando um gel. Mas não deixa áspero, não. Nossa, já mudou aqui, hein? Olha isso aqui. Hum! Um cheiro de goiaba, mas é como se estivesse misturado, assim, com um coco. Sabe? Então não fica aquele cheirão fortíssimo. Olhem aqui como que tá. Quem viu meu cabelo no outro vídeo, ele tava tão poroso que ele não tava nem formando cachinhos. Mas eu sinto necessidade de enluvar bastante pra só depois fazer a fitagem. Uma coisa que eu já vou dizer pra vocês, ó. Usa se o seu cabelo estiver desembaraçado. Na verdade, essa é uma dica válida pra todos os géis e gelatinas que eu já testei, assim, eu acho, né? Mas vale a pena ressaltar. Porque não é um produto pra desembaraçar. Então, se o seu cabelo estiver embarassado, na hora que você for fazer a fitagem, ele não vai te ajudar em muita coisa, não, tá? Não é super emoliente e eu até entendo. Galera, nessa parte mais porosa aqui, eu tô sentindo bastante pra fazer a fitagem, tá? Na hora de passar assim, meu cabelo tá dando umas boas enganchadas. Acho que faltou dar uma desembaraçada antes, entendeu? Avisei, eu avisei que era melhor você desembaraçar. Por quê? Porque eu não desembaracei, eu tô sofrendo, entendeu? A vida é assim. Sofrendo. Não, não tô sofrendo, mas assim, podia tá mais maleávelzinho, sabe? Eu tô passando assim, ó. E aí, depois eu separo, aplico mais. Nossa, hoje eu tô mais míope que o normal. Se precisar, eu aplico mais, sabe? Mas eu tô dividindo as mexinhas pra poder fazer a fitagem melhor, assim, ó. Gente, terminada a aplicação aqui, tá? Aqui nesse pedaço tinha um bolo de embaraço, assim, ai, ai, ai. Queria me humilhar, mas deu tudo certo. Quase que eu passei escovo, mas eu falei, ah, não, o dedo que lute, entendeu? E aí, acho que vem aí, hein? Por essa aparência, o que vocês acham? Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aí, goiaba. Comenta assim, goiaba. Comenta goiaba, cara. Não custa nada pra eu saber que você chegou até aqui e tá gostando. Então, até já. Oi, gente! Gente, dia seguinte aqui, vamos conversar sobre esse cabelo. O que que parece? Parece que eu acabei de finalizar. Ó! Definidíssimo. Eu acho que essa vai ser minha nova skin de 2024, assim. Cabelo sem volume nenhum, só definidinho, assim, o que que vocês acham? Não sei, vamos ver. Enfim, ó! Eu não usei secador ontem, tá bom? E pode ser por isso também que não tenha frizz e tal, mas o produto promete, vamos ver. O produto promete ser um modelador com fixação super forte, que proporciona todos os tipos de curvaturas, uma definição duradoura. E eu acho que se eu ficar sem lavar o cabelo, tipo assim, três, quatro, cinco dias, ele continua com essa aparência aqui, ó. E ele tá ligeiramente durinho, tá? Ele vem escrito aqui, ó. Para garantir um resultado mais incrível, quando o cabelo estiver completamente seco, totalmente seco, aplique um pouco do Guava Bio Oil nas mãos e amasse novamente para quebrar o aspecto crocante dos fios. Então, a gente vai fazer isso. O óleo é esse aqui, ó. Ele é um óleo finalizador que se chama Guava Oil, basicamente, óleo de goiaba. Promete brilho e proteção térmica. Então, vamos lá? Olha, ele é bem super líquido. Dá pra ver? Ele é super líquido, gente. Super, super, super. Nossa! Passada estou. Eu acho que eu usei ele, mas usei nas tranças. Então, eu vou dar uma amassadinha assim. E, além disso, eu vou dar uma garfada, tá, gente? Porque eu quero a skin do cabelo definido, mas não assim completamente, né? Calma lá. Olha, gente, mesmo eu usando o pente-garfo, assim, com uma certa agressividade, não vou mentir, a definição permanece. Tô bem impressionada. E o produto cumpre totalmente o que ele prometeu. É a definição duradoura, sabe? Ele promete ter uma fixação alta e tal. Isso eu realmente acho que veio muito. Eu acho que a misturinha dele com o creme também vai dar muito certo. Vamos ver aí quando esse vídeo sai. Mas eu vou tentar testar pra vocês. Se eu não testar aqui, eu testo no Instagram. Então, vai lá me seguir. E, como eu falei, tem mais um monte de produto pra testar, tá bom? Não prometo ser o próximo vídeo, porque tem outros produtos que eu preciso testar aqui com vocês, fazer resenha, vídeos de favores, enfim. Tem muito vídeo pra sair aí, mas esses vídeos virão. Fé no pai, fé no pai. Eu quero saber de você se você ficou com vontade de conhecer esse produto ou se, de repente, algum outro produto dessa linha e eu quero que você comente qual produto você quer ver. Se você já viu lá no Instagram todos os produtos que eles lançaram, comenta aqui qual que é a próxima resenha que você quer ver e daí eu vou analisando conforme o volume dos pedidos, tá bom? O volume dos pedidos, como é famosa. Vocês entenderam? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Você é icônico. Deus abençoe você. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.